Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Fala galera, quarta-feira foi dia de Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ficou dividida em duas semanas, as primeiras partidas das oitavas de final, e também foi dia de Recopa Sul-Americana, o jogo entre Atlético Paranaense e River Plate, campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana. Pela Copa do Brasil tivemos a vitória fora de casa do Palmeiras contra o Sampaio Correio, 1x0, no molengo ali na falha do goleiro do Sampaio Correio no finalzinho, tivemos o empate de Juventude Grêmio em 0x0, e tivemos a vitória do Bahia fora de casa sobre o São Paulo. Mas o jogo que vamos falar agora é o da Recopa, é o do Atlético Paranaense contra o River Plate. Então eu peço você, meu amigo, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que você curta, compartilhe e inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Nós estamos no Youtube, Facebook e no Instagram, que você coloque o seu comentário, dê o seu like, e que é muito importante para o nosso canal, principalmente os comentários que vocês fazem, que é sempre muito interessante e sempre com muita educação, é o que a gente pede, a gente pode não concordar, um monte de coisa em relação ao futebol, mas tem que ser com respeito, opinião é opinião, e cada um tem a sua e vamos respeitar. Então vamos lá, meus companheiros do Atlético Paranaense, que devem estar se perguntando, Magalhães, e aí, o que tu achou do jogo? Cara, meu amigo torcedor do Furacão, eu já vi o Atlético jogar melhor, eu já vi o Atlético jogar melhor, o placar foi 1x0, perigoso, 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 é, vimos aí pela, pela Copa Libertadores, o Furacão teve três vitórias e três derrotas, e as três derrotas fora de casa. No confronto contra o Boca Juniors, se fosse, é, já no mata-mata das oitavas, o Atlético tinha se classificado pelos gols que fez em casa, 3x0 que meteu no Boca Juniors. Isso faz diferença esse jogo em casa, e esse jogo contra o River, é, sim, o Atlético não jogou mal, não viu o Furacão jogando mal, mas eu não vi o Furacão, é, fazer uma comparação que a gente tem que fazer, aquele jogo contra o Boca, não jogou dessa maneira, é, lógico, o River Plate também jogou diferente, o River Plate, com o passar do tempo, esses times sul-americanos que estão nas principais competições, eles vão estudar muito mais o Atlético Paranaense, é, aquele, aquela força do mando de campo que o Atlético Paranaense tinha algum tempo atrás, ainda tem, mas ela vai diminuindo um pouquinho, porque os times vão começar a conhecer, vão começar a estudar, ver que dentro do estádio, dentro do seu campo, o Furacão acelera muito o jogo, coloca uma pressão muito grande, coloca uma dinâmica muito grande, então todos que vêm jogar contra o Furacão, eles vão querer quebrar, é, essa dinâmica, porém, é, o Atlético Paranaense iniciou o jogo naquela pressão que a gente conhece, mas depois o time do Atlético foi dando uma, uma cadenciada, foi dando, como é que eu vou falar, não é, diminuiu o pé do acelerador, mas aquela pressão inicial, aquele time que marcava em cima, que não deixava, sufocava o adversário, aquilo foi passando e o Atlético foi sendo um time, é, com velocidade, mas, é, mas muito, mas, como é que eu vou, como é que eu vou dizer, é, o Atlético não ficou na retranca, mas ele ficou mais balanceado, ele atacava, atacava com força, mas também se defendia, não foi aquele time que foi todo para cima, como a gente está acostumado a ver o Atlético todo dentro do campo do adversário, não foi isso, foi um time um pouco mais cauteloso, é, e isso é um critério, é, é observação, mas o Atlético não jogou mal, não viu o Atlético jogando mal, vou falar de novo, só que não fez uma das melhores partidas que a gente, que eu já vi, e jogou um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver o furacão dentro da, da sua casa, lógico, o River é, é, um time qualificado, a gente sabe que o River está em final de temporada, está em mudanças de time, já tem jogadores indo embora, o River já está procurando os jogadores, o River que vai iniciar a Libertadores provavelmente vai ser um pouco diferente desse, porque já está naquela fase de mudança, mas isso, mas isso, no momento, pouco importa, pouco importa, mas o River dificultou muito para o furacão, mas principalmente porque o furacão, é, estava rápido, mas não do jeito que a gente conhece o furacão jogando, é, lógico, que sem o Camacho ali, faz muita diferença que aquele Wellington, na boa, ele corre muito, mas a qualidade técnica dele é, é, é bem, é bem, é bem abaixo, ele é bem abaixo do Camacho, bem abaixo do Camacho, é, isso dificulta um pouco a saída de bola, pode ser também por isso que o furacão mude um pouco o jeito de jogar por causa da saída de bola, que fica um pouco mais dificultada por não ter o Camacho, pode ser também, mas, é, é, o furacão foi melhor, boa parte do primeiro tempo, pressionou quando tinha que pressionar, não do jeito que a gente vê o tempo inteiro, é, é, o Atlético, mas ele pressionou, causou dificuldade, fez o River Plate correr atrás da bola, só que o furacão, diferentemente de alguns outros jogos, quando joga em casa, ele deu muito mais espaço pro River Plate do que o de costume, o River Plate jogou boa parte do jogo podendo trabalhar a bola, podendo, é, 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 virar, fazer viradas de jogo, teve determinado momento no primeiro tempo que o furacão saiu no contra-ataque, que você via nitidamente o time dividido, cinco da parte defensiva não subia pro contra-ataque, e cinco iam pra contra-ataque, nesse contra-ataque elas perderam a bola, ficou um buraco no meio de campo, ficou o ataque todo depois do meio de campo, e a defesa toda antes do meio de campo, ficou um buraco ali, onde o River Plate conseguiu pegar a bola, acabou não criando muito problema, porque, é, 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 tinham cinco jogadores mais plantados do Atlético, então o Atlético botou aquela velocidade, botou aquela correria, mas foi um time mais conservador, era isso que eu queria falar, um time um pouco mais conservador, conseguiu fazer seu gol, criou boas oportunidades, o gol foi um golaço de bola trabalhada, e essa jogada que o Atlético tá fazendo, que ocasionou o gol, o Atlético já tinha tentado ela pelo menos umas quatro, cinco vezes uma bola de média longa, da esquerda pra direita, ele já tinha tentado isso algumas vezes, e tava encontrando espaço pelas laterais, tava encontrando muito espaço, então o Atlético tava, é, é, fazendo essa jogada, provavelmente o Thiago, o treinador viu, e deve ter mudado, olha só, vamos dar um pouquinho de campo pro River, porque ele vai gostar do jogo, ele vai avançar suas linhas um pouco, antes de recuperar, a gente faz uma bola média longa, porque vai, porque temos jogadores pela ponta com mais velocidade do que os laterais dele, e o Atlético fez isso umas quatro, umas três, quatro vezes antes de sair o gol, o do gol não foi até uma bola longa, foi uma bola enfiada, mas que veio do meio de campo, mais pro lado direito, e a bola enfiada pro lado esquerdo, num grande passo do Guimarães, onde depois da jogada desenrolou, e saiu o gol. É, teve oportunidade sim, o Atlético de ampliar, até no segundo tempo, mas, depois do primeiro gol, o time do Atlético deu uma tirada de pé, e o Rio de Janeiro começou a trabalhar a bola, e ficou até mais tempo com a bola do que com o Atlético. Acredito eu, que tenha sido, é, alguma coisa ensaiada, determinada, nos treinamentos, que se fizesse um gol, daria um pouco de campo pro River Plate, pra ele poder entrar dentro do campo do Atlético, pro Atlético roubar a bola e sair no contra-ataque. Eu, particularmente, eu vejo, se isso for estratégia, muito perigosa, porque é muito mais fácil você tomar o gol com o time adversário, com a bola, do que você com a bola. No meu gosto, eu preferia que o Atlético continuasse do jeito que tá, trabalhando a bola, segurando a bola, porque a bola atrando com o Atlético, o perigo é menor de tomar o gol, mas é uma estratégia, a gente tem que respeitar. Então, ele recorreu um pouco e o River Plate ficou muito tempo com a bola, ficou muito tempo com a bola, rondando aquela bola, girando ali, é, 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 próximo à área, por muito tempo, eu não gosto. Não é que o River Plate causou, é, é, fez, aconteceu, nada disso. É, ficou com a bola, ela trabalhou, tentou chutar, criou, a defesa teve que tirar, ou seja, mais espaço do que o de costura. No segundo tempo, continuou quase a mesma coisa do que foi o final do primeiro tempo, a partir do momento que o Atlético fez o gol. O River Plate teve muito espaço para poder jogar, e isso me causou estranheza, porque o Atlético começou dando aquela pressão, deu aquela pressão inicial no segundo tempo e depois parou de novo. ficou um time mais conservador, e esse time conservador do Atlético, ele dá espaço para o adversário. O River Plate trabalhou, ficou trabalhando, tocando, tentando, os jogadores se movimentando, mas, mas, parecer que faltava, sei, eu não vou falar qualidade, mas parece que faltava um pouco de, de perna para o River Plate, ou um pouco de sincronismo. Eles até tentavam, mas estavam tentando jogar muita bola dentro da área, muito chute de fora de área, lógico, isso é ocasionado pelo fato do Atlético Paranaense também fazer um sistema defensivo muito bom, mas o Atlético no segundo tempo teve até chances de ampliar, criou oportunidades, teve lá no segundo tempo com o Matos, que ele chutou de canhota, a bola saiu para o lado, poderia ter feito o segundo, o time do River teve um jogador expulso, mas foi um jogo muito mais cadenciado do que a gente está acostumado a ver o Atlético Paranaense jogar. Mas o Atlético Paranaense não jogou mal. O River Plate também não fez uma partida ruim, mas foi uma partida de velocidade mediana. Eu já vi o Furacão com velocidades muito maiores, colocando dificuldades muito maiores para os seus adversários dentro do seu campo. O Rony fez uma grande partida, mas eu acho que se o Furacão mantém o ritmo acelerado, por mais tempo, 25 minutos do primeiro tempo, 25 minutos do segundo tempo, não é loucura, até porque esse time do Atlético, o time principal, não fez nem a metade dos jogos que a grande maioria dos times brasileiros fez, porque esse time não jogou o campeonato regional. Então, na parte física, eles têm que estar legais. Então, fazer 20 minutos de pressão, 25 minutos, como foi mais ou menos no primeiro tempo, mas mesmo assim, um pouco diferente do que eles costumam. Tivesse feito também no segundo, mas talvez por uma questão de estratégia, deu aquela pressão para ver se fazia o gol e tentou segurar ele um pouquinho para ver se saía o gol no contra-ataque. A oportunidade teve. Poderia ter caprichado um pouco mais no último passe, no chute, que talvez fizesse o 2x0. O 2x0 para jogar lá, é um placar tranquilão? Não. Mas seria um placar muito mais confortável do que o 1x0. 1x0 é um placar perigoso jogando lá. Para eles, o 1x0, vou ser bem sincero, vai estar no lucro. É impossível o furacão chegar lá e ganhar também? Não. O jogo vai ser muito para ele. Mas a gente sabe que lá tem todo aquele problema. Ah, mas tem o hábito de vídeo. Irmão, hábito de vídeo, se quiser errar, vai errar. Eu vou dar um exemplo. No jogo do Grêmio contra o Juventude, teve um pênalti claro no André do Grêmio. Pênalti claro. Onde o hábito de vídeo foi acionado e não deu o pênalti. Errou. Errou. Então, pela Comembol, se hábito de vídeo igual o próprio treinador de Tati Planeta falou. Ah, para jogar contra o Boca aqui, só há quatro de vídeo. Cara, não se iluda com hábito de vídeo, cara. Não se iluda. Ele vai acertar o hábito de vídeo, mas eles vão errar também. Mesmo quatro, cinco hábitos olhando, se eles estiverem mal intencionados, não vai adiantar. Pode estar. São quatro hábitos lá no campo e mais quatro olhando as câmeras. Se estiver mal intencionado, se estiver pressionando, se estiver nego na porta lá, pressionando, antes pressionando, vai errar do mesmo jeito. Vão ter que ser menos descarados, mas vão errar. Mas, independente do hábito, o Atlético de Plenense tem condições de chegar lá e ser campeão da Recopa lá. Sem problema nenhum. Vai ser fácil? Não. O placar de 1x0 ajuda? Ajuda. Porque se empatar, é do Atlético. Tem condições de empatar lá? Tem. Tem condições de ganhar lá? Tem. Mas o River jogando em casa, provavelmente ele vai jogar diferente do que ele jogou aqui. Ele vai mais para cima. Ele vai pressionar mais. Então, o Atlético vai ter que saber sofrer e aproveitar o contra-ataque. Vai ser a arma do Atlético. Ficar o tempo todo só no contra-ataque, eu também não aconselho. Tem que tentar jogar bola. Igual o River jogou aqui. O River vai conseguir ficar 90 minutos dentro do campo do Atlético de Plenense? Não vai. Até porque eles estão em final de temporada. Então, o placar poderia ser melhor, sim. Teve condições até oportunidade. Me causou preocupação. Porque o River teve muito campo para jogar. E o River teve oportunidade de fazer gol. Teve oportunidade de fazer gol. Isso me preocupa mais. E lá, no jogo de volta só com 1x0, o Atlético tem que estar muito mais ligado. Não perder as oportunidades que vão aparecer. Talvez não sejam muitas. As que aparecer, tem que fazer. Mas isso é papo para o outro jogo. Acho que para a próxima semana, se eu não estiver enganado. Agora, nesse jogo, foi um jogo que eu já vi o Atlético em melhores exibições. em ritmos um pouco mais acelerado. E sem dar tanto espaço quanto deu para o River nesse jogo. Não foi uma partida horrorosa. Não foi uma partida ruim. Foi uma boa partida do Atlético. Mas tinha que ter conseguido um resultado melhor com o placar um pouco mais elástico para jogar um pouco mais de facilidade lá. mas o Atlético jogou dentro os seus parâmetros no início com velocidade com rapidez toque de bola rápido tentando sair no contra-ataque pressionando em cima só que boa parte do tempo não foi assim. Deixou o River muito à vontade alguns momentos para o River poder jogar. Pode ter sido um critério tático pode mas se foi é perigoso é perigoso o Atlético tinha que fazer mais gol pode ser que ele ficou cismado em tomar um gol e ficar lá complicado um a zero já estava bom pode ser não já fizemos um a zero agora vamos jogar mais cauteloso sair no contra-ataque porque o negócio é não tomar o gol a gente já fez um o negócio é não tomar o gol se a gente fizer o segundo melhor mas um a zero já está bom pode ter sido a tática pode ter sido a tática a gente tem que que respeitar mas a meu ver o Atlético poderia ter feito o jogo melhor lá pode acontecer qualquer coisa inclusive outra vitória do Atlético Paranaense o retrospecto desse ano dos jogos fora de casa desses campeonatos internacionais que no caso é a Libertadores que o Furacão jogou não é das mais favoráveis mas está aí para se quebrar de repente é agora que vai começar a virada do Furacão nesses jogos internacionais fora de casa e ganhando então agora é aguardar mas vou falar tem que dar menos espaço para o time do River senão vai ficar muito complicado então meu amigo torcedor do Furacão essa foi minha análise curta, compartilhe inscreva-se no canal resenha comigo Magalhães tamo junto um grande abraço até mais e conta com a participação de todos valeu resenha com Magalhães tamo junto um abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.